E fala galera, beleza? Aqui é o Fael com mais um vídeo de Pokémon aqui no canal. E hoje galera, como eu havia falado com vocês, hoje eu estou trazendo nossa nova série de Pokémon Mio do Zero. É isso mesmo galera. E galera, essa série não vai ser só zero as regiões galera. A gente também vai começar o PVP do Zero galera. Vou estar mostrando, eu criando os Pokémons. Mas antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou ser a todas as regiões. Essa série vai demorar galera, mas bora começar aqui. Beleza galera? Começar com nossa mãe. Nananana. Tá, o Professor Aki, que no caso é o Professor Carvalho. Vamos embora. Já vamos aqui para a missão de uma vez. Que no caso é o T-F aqui primeiro. Caramba mano, a mulher não me parou mesmo. Opa, aí eu que estou lagado. Cara, eu vou trocar de canal aqui, que tem muito medo aqui. Canal 4. Eita. E o Professor Aki. Calma aí. Beleza. Vamos trocar de canal. Canal 4. Não posso fazer isso agora. Vamos tentar de novo. Meu Deus. E aí conseguimos galera. E vamos aqui no nosso inicial galera. E eu pensei muito. Como eu sempre escolho. Charmander. Eita, baixa um pouco aqui. Hoje eu vou escolher o Bulbasauro galera. Vamos ver aqui. Bora escolher o Bulbasauro galera. Agora já temos o Bulbasauro. E com certeza o Gary vai escolher o Charmander. Beleza. Agora a gente vai se chamar para uma batalha. E é claro. Como a gente não corre. Bora para a batalha mano. Olha o Gary Charmander aqui. Do Charmander. Vamos ver. Vamos de. Go. Good, good, good. Ataque do Charmander vai cair. Agora a gente pode bater. De boas. Opa. Crítico. De primeira mano. Nossa. O cara mandou crítico também. Outro tackle. E ganhamos. E. Ganhamos aqui galera. Desse Charmander. Eita prela. Ganhamos. Ganhamos. Ganhamos outro growth. Ganhamos 900 de dinheirinho. E. É isso galera. Vamos aqui continuar com a nossa jornada. É verdade. Iniciar nossa jornada. Erros de vídeo. E galera. Voltei aqui galera. Deu um erro de gravação aí né. É. Ligaram para mim né. Na hora. Na hora da gravação né. Mas bora continuar aqui com a nossa jornada galera. E. Encontramos um PJ. Nível 2. Bora batalhar com esse PJ mano. A gente está nível 6. Com certeza. A gente ganha. Bora. Manda o tackle. Outro tackle. E boa galera. Derrotamos PJ. Estamos em nível 7. Bora continuar aqui. E vamos subindo. Eita. Bora subir. Estamos quase chegando na cidade. Parecia um ratatá. Nível 4. Vamos ver se é ratatá aqui. Com certeza vai perder. Aí eu já tirou metade da vida dele. Só mais um ataque. E. Eita. Deu que que é ataque. Vindo wipe. Bora. Derrotamos o ratatá galera. Beleza. Já vamos continuar aqui em cima. E aqui galera. Chegamos na cidade mano. Já bora aqui curar nosso pokémon. E galera. Pra essa série. Os pokémons que eu pretendo galera. Eu pôr no nosso time. São. É. O Venossauro. Que é o meu inicial no caso. Ó. Venossauro. Guards. Joutel. É. Esqueci o nome do bichinho mano. Venossauro. Guards. O Joutel. O. Nidoking. O Nidoking também. É. É. É o que eu pretendo pôr também. Talvez galera. Eu não sei. Eu acho que a gente pode pôr o Aerodacto mano. Ou não velho. Eu ainda tô pensando nisso. Porque o Aerodacto. Ele é muito bom mano. Só que a gente vai ganhar ele nível 5. E isso no. Praticamente no último ginásio. No penúltimo na verdade. Aí a gente vai tá quase na liga velho. E por isso eu não sei se compensa. Entendeu? E galera. Pegamos o encomendo com o Carinha lá velho. E a gente tem que levar pro. Professor Carvalho. Aqui em Palette. Então vamos voltar aqui tudo. E galera. Eu dei uma bugada aí. Mas o time que eu pretendo. Eu não tenho certeza se eu vou usar. Esse time é. Venossauro. Jotun. Gards. Nidoking. Alakazam. E por último. Mano. Acabei de citar o nome. Eu esqueci o nome do cara velho. Mas. É isso mesmo velho. E é aqui galera. Tô sendo interrompido toda hora velho. Tô tendo que cortar esse vídeo. Mas aqui apareceu o nosso rival de novo. Entregamos o encomendo pro professor Carvalho aqui galera. E galera. Não se esquece do like galera. Se inscrever. Por quê? Porque se você se inscrevendo. Deixando o like. E apertando o sininho. O Youtube vai. Mandar notificações dos meus vídeos pra você. E galera. Por que? Você pode se inscrever no meu canal. No meu canal eu passo dicas. Galera. De competitivo. E. Tô aprendendo mais a cada dia. E vou passando aqui. Entendeu? E também vocês. É. Vocês podem ver. É. As séries né. Do. Do modo história aqui. Vocês que não sabem tudo de cor. Entendeu? Mas é isso galera. Agora. Depois de. Pegar. Os negócios aqui com o professor Carvalho. A gente vai sair aqui. Primeiramente esperar desbugar né. E galera. É. Vamos. A gente vai subir aqui. A gente vai na casa do. Do Gary aqui. A gente vai pegar o mapa aqui com a mãe dele. Beleza. Pegamos o mapa aqui. E aqui já podemos ver. A região de canto aqui. Beleza. E nisso vamos continuar nossa jornada né galera. Próxima parada aqui. É. O parque de insetos. Petalburg. Petalburg. Eu acho que é isso. Eu acho que é assim que se fala. Mas bora aqui galera. E aí galera. Agora que eu lembrei velho. Agora eu não esqueci. Meu time. É composto por. Vai ser composto. Pelo Arcanine. Venossaur. Alakazam. É. Gerardus. Nidoking. E. Joutan galera. Agora eu lembrei. E esse vai ser meu time galera. Vai. Vai ajudar muito meu time. O Venossauro. Pro ginásio terrestre. O ginásio Leobroque. Ginásio da Amiste. E vai ajudar um pouco. No Elite Forte também. E no campeão. É óbvio. O meu Joutan. Vai ajudar bastante. É. Também a habilidade dele. Também ajuda muito. O Volt Absorbe. O meu Galhos. Vai ajudar bastante. No ginásio de fogo. E no ginásio. Terrestre também. E. Nos outros também né galera. Vai ajudar um pouco. Também o ginásio de lutador. Meu. Nidoking. Vai ajudar em praticamente. Quase todos os ginásios. Véi. Porque. Ele aprende. A maioria dos ataques. Mano. Nidoking é monstro. Meu Arcanine. Ginásio de plantas. Se eu conseguir pegar ele. Na rota aí. Porque ele é raro. E é isso galera. Minha ocasião. Vai ajudar muito. No Elite Forte também. E. Vamos continuar aqui. Na nossa jornada. Esse velho. Vai parar a gente aqui. Vai falar os negócios aqui. Ele. No GBA. O jogo original. Ele vai ajudar a gente né. Com. É. Como capturar os pokémons. E aqui galera. Deixa eu ver. Que a gente tá com. 5 pokémons galera. Então. Agora galera. A gente vai. Pegar o primeiro pokémons. Para o nosso time. Entenderam? Que. É o Nidoking. Na verdade. Vai vir como Nidoran. O Nidoran galera. Aparece nesse. Matinho aqui. Tem o Nidoran fêmea. E o Nidoran. No caso. A gente. Acho que é o Nidoran. Que é o. Nidoran macho. E essa. Nidoran fêmea. Não deixa a gente. Escapar. Vamos ver se a gente. Conseguiu agora. Boa. Boa. Conseguimos escapar. E galera. Na Ture. A gente pode pegar um Jolie. Ou um Adamant. Tipo assim. É um. Um Adamant. Seria melhor. Beleza. Não conseguimos escapar. Galera. Agora que eu tô lembrando galera. Seria bom. Se a gente já pegasse um Pidgey. E se treinando. Pra. Em coisa. A gente não pega. Nossos pokémons. Por que? Porque também a gente vai precisar de um Fly. Entenderam? Como eu não peguei o Charizard. O Charmander. No caso. Que eu vou levar. Para Charizard. A gente. Não vai ter um Fly no time. Que no caso. Ia ser ele. Então. A gente já pode pegar um Pidgey. E usando. E usando. Pra. Evoluindo né velho. Pra pegar o Fly. Vamos aqui. Não tá aparecendo esse bicho. Mano. Não aparece. Pense no melhor galera. No invés da gente pegar um. Pidgey. Nosso ataque vai subir. Bora mandar um Pokéball. Se a gente capturar. Pelo menos o Rollout. Tá nice. Opa. Capturamos o Rollout. Aqui galera. É. Roll. Rollout. Não sei. Vamos falar Rollout mesmo. É. Vamos ver aqui. Nature. Nature Lex. Não. Não é tão bom não. Né velho. Mas. Os Aivis. Então. Marromeno. 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 É mais ou menos. Aivis. Vamos ver aqui. Qual nível galera. Esse Rollout. Eu vou ler pra Noctal. Ó. A capa dele é. É filé. Nível 20 mano. Ele vai ler pra Noctal. Ou seja. A gente vai ter um Fly rápido. Entenderam? Se pá. A gente até podia usar ele no time mano. Mas vamos continuar caçado aqui. Pelo Nidoran. E quando eu voltar. Já sabe né. Opa. E voltando aqui galera. Olha quem apareceu. Isso mesmo. Nidoran apareceu. Vão capturar. Já esse Nidoran aqui. Ó mano. Ele tem PEC também mano. Vamos ver. Se a gente vai conseguir capturar. Já vou mandar pro Poké Ball. Se ela atorivinha. Mas ao menos já tá bom né. Porque modo de história não importa tanto. Ajuda. Mas não importa tanto. Vamos ver. E capturamos de primeira mano. Tá sendo muito fácil. Baixa o volume aqui um pouquinho. Já capturamos nosso Nidoran. É. Macho. Nature. Becho. É. 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 Mais ao menos né. Os IVs. Não estão tão bons. Mas. É isso mesmo galera. Vamos usar esse mesmo. O IVs já ataca. Até que tá. Mais ao menos também. É. É. É isso galera. Que a gente vai usar mesmo. Então já vamos aqui. Curar nossos Pokémons. Curar nossos Pokémons. Aqui embaixo. Bora. Bora. E galera. Só relembrando. Meu time vai ser Venossauro. Nidoking. Alakazam. Arcanine. Gerardus. E Jota galera. Mas é isso galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado galera. Se você gostou da ideia de. Uma série de Pokémon do Zero. E vai ter que viver também galera. Já se inscreve aí. Que parece que tá ajudando vocês né. E manda o vídeo pra quem é amigo que tá com dificuldade. Beleza. Mas é isso. Valeu. Falou. E fui galera.